Suíte Grimaldi. Um minuto. Alô? Aqui é Cordelia, Wintrop Scott. Eu fui roubada. Chame a polícia. Roubada? Vou chamar o segurança. Não, eu disse polícia. Chame a polícia. Sim, o Seguranças. Não, eu disse polícia. Chame... Esqueça, eu mesma chamo. Seguranças. Mademoiselle Scott. Oi, François. Oi. Ainda precisa dos seguranças? Não. Foi mesmo roubada? Não. Não, não, não. Não, não. Imagina, o que é isso? Polícia? Estou ligando para informar um roubo no hotel de Paris. Aqui é Cordelia, Wintrop Scott. Alguém foi roubada? Ah, não. Ninguém. Theo? Não, ninguém foi roubado. Tá, tudo bem. Mas você foi... Como você está? Está me provocando? Te provocando? Não. Porque isso, para mim, está parecendo um jogo. Não, não é um jogo. Não para mim. Olha, eu preciso te contar uma coisa. E vai contar. Mais tarde. Mas e o leilão? Já vem. Theo, eu já volto. Tá? Começa em cinco minutos. Cinco minutos, garotas. Não entendo mais das mulheres. É, valeu, sim. É. Essa pera está ótima. Grimaldi... Grimaldi... Riley! Maggie! Não aperta! Não aperte essa campainha! Bom dia Oi Eu preciso encontrar ela Você a viu? Você voltou Eu achei seu colar E foi uma boa desculpa para ter...